Lendas urbanas são contadas e recontadas há gerações pelo Brasil e por todo o mundo. Algumas como a loira do banheiro, o velho do saco, sempre mudam detalhes aqui ou ali, porém permanecem vivas na memória. Assim também é como é contada a história do Fantasma da Noiva, registrada no hotel onde gravamos este vídeo. Galera, é o seguinte, vocês não devem estar entendendo absolutamente nada. Eu mesmo prometi, pra mim, que eu jamais pisaria nesse lugar aqui novamente. E outra oportunidade, eu já estive aqui com o Jonathan Santos e a gente viu umas coisas que a gente não gostou. Só que é o seguinte, vocês sabem que recentemente eu tenho uma amizade muito grande com o Nathan por aí. E ele é um cara que gosta de desafios. Então o que eu pensei? Eu vou convidar o Nathan pra participar desse vídeo comigo. Ele... Galera, vocês não tem noção, eu tô todo arrepiado. Eu convidei ele, o Rodrigão. Vocês estão ouvindo isso? Eu convidei ele, o Rodrigão e o Perano. E galera, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui porque é o seguinte, o que a gente combinou é de a gente entrar junto aqui. Então eu vou voltar pra minha caminhonete. Quando eles voltarem pra cá, a gente entra junto aqui. Galera, essa história que vocês... Tentei contar por alto. É... Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Isso aqui não é pra mim. Sozinho, não tem como ficar aqui. Eu tenho certeza que tem algo pesado nesse lugar aqui. O problema é que é o seguinte. A gente vai voltar aqui, galera. E vai voltar à noite. A história desse hotel abandonado é muito sinistra. Diz que uma noiva... Tem essa piscina que tá aqui, ó. Ó, aqui tem uma piscina aqui, ó. Essa noiva, ela... Na festa de casamento dela, teve um momento que ela caiu nessa piscina e morreu. E ela paira nesse hotel abandonado até os dias de hoje. Isso é uma coisa que aconteceu lá em mil novecentos e setenta e oito, eu acho. Uma coisa assim. Uma coisa muito antiga. Essa história foi contada por Dário Cabral Neto, que foi funcionário do hotel por três meses. Foi através dele que a história do fantasma da noiva veio à tona. Galera, na verdade, é o seguinte. Eu vou contar um negócio pra vocês. Nesse lugar aqui, só vem realmente quem é a raiz. O negócio aqui é muito sinistro. Vocês não fazem ideia o quanto que esse lugar é sinistro. À noite, então, aqui é uma coisa de louco. O que aconteceu nessa piscina aqui... É coisa de outro mundo. Então, agora, a gente vai esperar. Tudo estava perfeito. Os noivos entraram dançando. O local estava muito bem decorado e os convidados felizes. Mas esses momentos foram interrompidos por gritos que vinham da piscina. Já estou... Olha aqui. Olha a hora. Nove e trinta e seis da noite. Eu voltei aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. O hotel está lá longe. Eu tenho uma lanterna aqui. E o nada do Nathan, cara. Não sei se essa lanterna aqui... A única lanterna que eu tenho é essa daqui. Não dá pra ver nada lá. Será que o Nathan vai me deixar na mão? Caiu a lanterna. E aí, minha lanterna? Meu Deus do céu. Meu Deus, o vidro fechou sozinho. Credo. Galera, é o seguinte. O Nathan está demorando muito. Eu não sei o que eu faço. Peguei o meu carro. É o Nathan. É o Nathan. Nossa, que bom. Cheiro. Morou um pouco. E aí o demorarem tranquilo não obrigado demorar aí mano tá no meio da noite velho cara é o seguinte aqui daqui vocês não consegue ter noção o tamanho do prédio que lugar é esse velho é tá fazendo aqui cara é o seguinte lembra que eu contei pra vocês a história do da noiva só que eu convidei eu convidei o Natan porque o Natan ele é o cara que tipo gosta tipo de desafios e tal eu prometi para mim mesmo que nesse lugar aqui eu jamais ia botar meu pé de novo eu já vim aqui aí eu gosto de desafio mas isso aqui não tá com cara de desafio não tá com cara de problema porque que tu não queria entrar lá de novo cara que a última vez que eu vi que eu vim aqui lá no último andar lá lá no terraço eu vi a noiva lá em cima essa história é a mídia a gente até aqui para cantar a noiva é um cachorro não me assustei com cachorro tô ouvindo irmão tô te falando é que assim ó no olho assim a gente não conseguia ver mas tipo eu gravei o telefone que tava gravando lá e aí aparecia tá tá deixa eu ver a mídia então viu tá realmente tem alguma coisa ali vamos ali ficar em volta não tá maluco cara não para não amor não vamos raiva acabou de ver o vídeo mano cara a gente acabou de chegar até aqui a gente chegou até aqui eu tô esperando fica aqui fica aqui eu não tô cuidado Cuidado aí, aí tem alho farpado, mano. Não, 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 não passa assim, mano. Certo, você acabou de ver o negócio lá? Ô, tu viu lá, mano? Não, 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 ô, Perano, não vamos lá não, mano. Ô, confere se o carro está fechado. Tá fechado. Hã? Não, 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 vai não, Perano. Meu Deus, que macho louco, mano. Ô, Perano, volta aqui, cara. O Perano está indo. Olha aqui o vestido da noiva que vocês estão falando aí, pô. Ah, para, né, mano? Você é uma sacola. Não, não, não. É, boa. Não, é por aqui, ó. Tá uma passada aqui, ó. Tá aberto aqui, mano. É só ir, bobão. Ah, ele te dá noio, ó. Vai, cara, sai. Ô, na moral, ô, galera, não vamos precisar de brincadeirinha. Pô. Não acredito. Brincadeirinha do quê? Isso aqui não é nem desafio. Eu gosto de desafio de dia, não de noite, mano. Pera aí, pera, não, pera aí. Mano, que porra que é aquilo ali, mano? Ali, ali. Ô, bobão, sai daí. É, é uma estátua, pera, é uma estátua. Não, ô, ô, é uma estátua, mano. Não viaja. Ô, 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 o que é aquilo ali? Olha, olha, eu não tô sem hora, não, né? Hã? Tá. Caraca. Rasta, vambora, vambora, vambora. Ô, viado. Vambora, irmão. Todos correram. O noivo e convidados. Mas já era tarde. Ela havia se afogado. A festa foi interrompida naquele mesmo momento. Um dia de alegria se tornou um pesadelo. Bora, Rasta, bora, bora, bora. Que bora, mano. Bora, bora. Acabou de ouvir o negócio, velho. Tá maluco, pera. Tá maluco. O que a gente tá indo, velho? Comenta aí. Ó. Comenta aí embaixo se a gente realmente deveria subir esse negócio. Ô, Nathan, eu não queria te colocar nesse... Olha, Rasta. Tá demorando. Ô, mano. Que cara lá, velho? Eu não queria te colocar nessa enrascada aqui, mano. Esse lugar é muito sinistro. Olha isso aqui. Quem tá nos colocando é operando. Olha lá, a gente tá de boa. Ó, pera. Para aí, velho. Ó, ué. Vamos, vamos, vamos. Bora, deixa de saber disso. Bora, deixa de saber disso. Bora, deixa de saber disso. Não, brinca, Nathan. Meu Deus, cara. Olha isso aqui, mano. Caralho. Eita porra. Eita caralho. Tu viu? Meu Deus do céu, viado. Tu caralho. Vamos ver. Era um cachorro, mano. Eu tô todo arrepiado, mano. Eu também. Juro? Ah, mano. Que cachorro. Ai, querido, sol. A CIDADE NO BRASIL